E hoje a gente já vai falar de mulheres. Nós vamos mostrar a famosa unha de gel, falar sobre os mitos e as verdades. E pra isso eu tô com a Adriana Daniel, ela que é expert em unha de gel. Adriana, bem-vinda ao nosso programa e já vamos começar falando. Qual a indicação da unha de gel? Olha, a indicação da unha de gel é para que as unhas fiquem mais fortes, o esmalte dura mais e ela tem a duração até de 15 dias. E é o seguinte, eu já ouvi falar que essa unha de gel você já pode fazer ela como matriz. Por exemplo, se você não teve tempo de ir fazer a unha, ela já tá praticamente pronta. Sim, existe também a francesa fixa, que é onde as clientes podem estar pintando as unhas. E se um dia ela não puder estar aí no salão, ela retira o esmalte e fica como se tivesse pintada mesmo. Outra coisa, mulher. É porque a gente, por exemplo, a minha unha tem um tamanho bom. A gente vai fazer na minha unha pra gente testar. Mas tem muita mulher que rói unha, né? É, isso mesmo. É uma ótima pra essas aí que são as mais procuradas. Aí essa técnica é boa porque ajuda a de baixo crescer. Muitas delas tirou o gel e ficou maravilhosa. E aí nunca mais teve o hábito de roer as unhas. Você tocou num ponto legal que eu ia te perguntar. Você falou, essa unha, vamos supor, se eu faço essa unha hoje, se eu quiser retirar daqui a um mês, igual você falou, a de baixo cresce. Fica legal essa unha? Ela não fica quebradiça? Não é de baixo? É, olha, não é recomendável tirar daqui a um mês. Porque, afinal, elas duram até três meses pra uma manutenção. Quem cuida, né? Quem tem todos os hábitos de estar cuidando direitinho, de estar aí no salão, fazendo as cutículas, lixando. E aí sim, não é recomendável tirar um mês. Porque a de baixo tem processo de crescimento. Então, o mais ideal é lixar ela bem curta, igualando com a de baixo, até que o gel saia todo sozinho. E aí você já tocou também numa coisa, numa outra pergunta que eu ia te fazer. Qual a durabilidade da unha de gel? A durabilidade é tempo indeterminado. O tempo de manutenção varia de um mês e meio. Eu tenho cliente que já ficou até três meses sem dar manutenção. E ficou a unha impecável. Varia dos cuidados. Quais são esses cuidados que a cliente deve ter? Os cuidados devem ser não colocar na boca, porque a saliva é ácida. O suor, quem soa muito a mão também tem que ter esse cuidado de estar fazendo mais rápido uma manutenção com menos tempo. E não deve usar produto corrosivo. Essas coisas mais fortes que danificam a própria unha. E no mais, é só frequentar o salão mesmo pra estar fazendo elas. E quanto aos tipos de unhas que a gente pode fazer, aos formatos de unha. A gente tá vendo que tá se usando vários formatos, né? E uma que eu percebi que tá muito na moda é aquela, o estileto, não é isso? Isso. Essa aí é a que é a última moda. Todas as clientes quis e fez e adorou essa nova técnica. Uai, então, hoje, pra gente mostrar pra vocês que estão em casa, nós vamos fazer então esse formato de estileto? Vamos sim. O processo todo, então, tá tudo aqui, tá gente? São várias coisas. Tem essa camerazinha aqui, tem uma brocazinha. Você quer falar um pouquinho desse processo? Sim. Olha, essa cabine é uma cabine de luz UV, ultravioleta, onde o gel só vai secar nela, não vai secar em qualquer momento, em outro lugar. Essa broca aqui é a broca que a gente usa pra lixar a unha. Deve ser lixada com ela, porque o gel é um processo mais grosseiro, então você tem que colocar ela na forma mais natural possível. Então, vamos começar. Vamos lá. Aqui que é a parte que a Adriana falou que lixa, no meu caso, você teve que cortar a unha, né? Sim, tive que cortar a unha dela, porque a hora que for colocar o molde, pode atrapalhar um pouquinho, mas não é muita coisa. E esse líquidozinho, esse líquido azul que você acabou de passar na outra unha aqui, o que é isso? Esse líquido aqui é o PrEP, é o antipactericida, onde eu estou lixando a unha dela, tirando toda a oleosidade. Vou aplicar ele pra preparar a unha pra receber o gel. Ele é onde evita dar micose, dar fungo, tem que ser usado ele em todas as unhas. Tocou num ponto aí importante. Que a gente vê, um dos mitos que a gente ouve falar é a questão da micose, que unha de gel dá micose. É verdade, Adriana? Não, isso é mito, mas eu aconselho todas as clientes a estar cuidando mesmo, pelo menos de 15 em 15 dias, pra estar dando uma verificada nisso aí. Mas é mito, não há fungos nem unha de gel. Um dos cuidados que se deve ter pra essa unha durar, a Adriana tá falando aqui que é a questão do removedor, né? Isso mesmo, não pode ser usado acetona, porque a acetona acaba desidratando um pouco a unha. E o removedor tem que ser aquele removedor que não contém acetona. É um processo meio complexo, né? O que é isso aí? Esse daqui é um molde, onde eu vou estar colocando a sua unha pra gente fazer a base da unha. Aí depois a gente retira e aí vamos no processo de lixar, onde eu vou modelar a sua unha. Aí ela colocou a base aqui, você já colocou no formato do estileto, né? Sim, isso aqui eu já coloquei mais ou menos no formato, mas depois a gente tem que dar mais uma lixada pra ficar mais perfeita ainda. Olha aqui, gente, ela fez duas e aqui ela tá na terceira. E essa aqui já secou. Isso mesmo, ela seca em um segundo, ela é bem resistente. Olha pra vocês verem, ela já tá bem dura, já tá no ponto de lixar mesmo. Já deixar no formato que você vai querer. Gente, olha aqui, rapidinho. Tipo assim, acho que não deu nem uma hora. Ela já terminou a minha unha, fez naquele formato do estileto que a gente falou. Super natural, não parece que é gel. Aqui a gente tá mostrando pra vocês ela sem estar com o esmalte ainda, que a gente ainda vai passar o esmalte, já vai mostrar. Então tá pronta a unha, vocês viram ela antes de colocar o esmalte e agora depois de passar o esmalte. Antes da gente finalizar, tem algumas coisas também que a gente deve esclarecer, né, Adriana? Tipo cores de esmaltes que devem ser usados. Sim. Isso vai variar muito da marca do esmalte, porque alguns vermelhos não vão poder ser usados nela, porque é perigoso manchar. Ok. Então é isso aí, a gente quer agradecer a Adriana pela presença dela aqui no programa. Muito obrigada, viu, Adriana? Obrigada eu por vocês terem vindo e fazer essa reportagem comigo e aguardo vocês mais vezes aqui no meu salão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.